A polícia investiga a morte de dois irmãos adolescentes em Linhares. Os detalhes com Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Olá, Dani. Olha, os dois irmãos Francisco e Estevam foram executados a tiros na noite de quarta-feira. Foi no residencial Jocaf. A polícia suspeita que os dois jovens tenham sido vítimas de uma emboscada. Um crime que gerou bastante repercussão em Linhares. Dois adolescentes foram encontrados mortos em um matagal próximo ao residencial Jocaf, no bairro Santa Cruz. O caso gerou bastante comoção. Então, dois rapazes, um de 14 e 15 anos, irmãos, foram assassinados brutalmente no bairro Santa Cruz, entre Santa Cruz e Jocaf. A gente está trabalhando para investigar esse caso. Eles já têm algumas ocorrências de envolvimento criminal e a gente está apurando... A nossa principal linha de investigação é essa. É a ligação deles com criminosos da região do bairro de Jocaf. A polícia segue investigando o crime e existe a suspeita de que as vítimas tenham sido atraídas para uma emboscada. Nós já conseguimos identificar o carro de aplicativo. Ele apenas levou os dois rapazes até o local e depois foi embora. Nas redes sociais, a mãe dos adolescentes fez um desabafo e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nesse momento tão difícil. Gente, eu quero agradecer as mensagens de carinho, que é muita mensagem que eu estou recebendo. Eu posso dizer que tiraram meus filhos de mim, tudo que eu tinha na minha vida. Que eu sempre arranquei pedaços de mim para construir, para reconstruir eles. Eles estavam no melhor momento, os dois estavam namorando. Um namoro tão bonitinho, um momento tão bonito. A gente estava assistindo filme, no momento que meu filho estava sendo atraído, alguém mandando mensagem, ligando. É alguém que ele confiava. E ele foi para voltar na mesma hora, no mesmo Uber. E o meu outro filho pequeno entrou no Uber e falou, já que você já está voltando, eu vou também. Ele entrou no Uber e foi. Enfim, tiraram tudo que eu tinha. Nesse momento não tenho vaidade, não tenho nada. Acabou tudo, não tenho mais nada. A Polícia Civil trabalha na apuração do caso, para descobrir quem foi o autor e qual a motivação do crime. E mais uma vez, a população é um fator importante para a elucidação do caso. E a comunidade pode ajudar sempre. A comunidade liga para o 181, faz a denúncia e ajuda a polícia a resolver esses crimes. Gente, importante demais as denúncias para que a polícia possa esclarecer o quanto antes esse crime brutal. Várias ações marcam o Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. A campanha faz parte de uma mobilização nacional para acabar com os casos de feminicídio no país. O Brasil registra pelo menos uma denúncia de violência contra a mulher por minuto, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números assustam, mas a realidade pode ser ainda mais dura. No Espírito Santo, fora da Grande Vitória, Linhares é a cidade com mais casos de violência doméstica neste ano, sendo em média quatro por dia. Para frear isso, a Polícia Civil tem trabalhado bastante e já no início desse mês, quatro pessoas foram presas no município. É um compromisso que nós temos com as mulheres do município e da região norte, sobretudo, junto com a subintendência de Polícia Norte, o doutor Fabrício Dutra, com um compromisso nessa região de combater realmente a violência contra a mulher. O número de registros tem crescido porque as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar os seus agressores, tendo em vista o acolhimento e a proteção que são garantidos a elas. Um desses acolhimentos acontece aqui, no Centro Margaridas, programa criado pelo governo do Estado para dar às mulheres vítimas de violência a assistência e permitir que elas possam recomeçar suas vidas. A mulher não necessariamente precisa realizar o boletim de ocorrência. A gente recebe encaminhamentos da rede, do CREAS, a Adean, que é um dos nossos parceiros, onde a gente recebe esses encaminhamentos. Mas a mulher, independente se ela tem o boletim ou não, ela pode estar buscando o nosso atendimento aqui. O nosso atendimento é feito através da nossa equipe multidisciplinar, onde nós temos psicólogo, assistente social e advogado. Aqui, além das vítimas, as famílias também recebem um atendimento. O alinhamento entre todos esses órgãos e as medidas que eles vêm adotando tem surtido efeitos positivos no combate à violência contra a mulher. E isso, juntamente com as denúncias, é o que vai fazer com que as estatísticas diminuam cada vez mais. Aqui, recentemente, devido aos nossos atendimentos, a gente tem comprovado que as mulheres, às vezes, até no terceiro atendimento, elas já não aceitam mais continuar nesse ciclo de violência. Então, teve casos de mulheres que no terceiro atendimento, que viveram anos sofrendo um ciclo de violência, que agora conseguiram fazer uma medida protetiva, tentar sair desse ciclo. Porque o nosso objetivo não é a separação, mas sim que essa mulher se fortaleça e ela não permita que essa violência ocorra. Por hoje é só, Dani. Eu retorno no link de amanhã.